Já cobrou o escanteio. René, cruzamento, olha a chance do gol, Matheus Ferraz, botão de cabeça, gol do esporte! E é de Matheus Ferraz, cruzamento, Matheus Ferraz, defesa do Corinthians vai para um lado, os homens do esporte vêm do outro, inapelável para Walter, Matheus Ferraz abre o placar, é gol do esporte Recife, bom de Matheus Ferraz abrindo o placar na Arena Pernambuco. Deixa eu começar aqui pelo Renato Marcília, posição do Matheus Ferraz, Marcília. Me pareceu legal vindo de trás da linha da zaga, a zaga parou e ele entrou correndo, depois do lançamento. É porque agora o treinador, Luiz, se jogar era trabalhado, o passe para trás, como hoje...